E morri aí nos 400 palmpares de pisca Olha aí, olha o que eu busquei lá no Smush Que eu tava mostrando pra vocês Arteb, original Muito bom essas pecinhas Porque você vê a diferença logo na cara Quando você vê uma paralela Gol, CL e os dois símbolos Volkswagen Salve, salve rapaziada Seguimos a saga do Gol Hoje tá eu e meu amigo Ezequiel aqui Tô me dando um peãozinho aqui Pra ver se a gente acha Umas peças do Gol O pisca, tive que comprar pela internet E morri aí nos 400 palmpares de pisca Você acha peça de quadrado é barato? Tá virando uma BMW os quadrados agora Aí vim aqui pra ver se eu achava a mini frente Do outro Gol Aí eu já achei uns frisos Tá até ali, ó São encaixadinhos Aqueles frisos que vão aqui em cima Aqui, ó Na canaleta do Gol E chuta quanto? 70 reais um par de frisos Cara É caro, né? Por ser um quadrado É muito caro Mas Não acha mais original E quando acha paralelo é uma merda Aí vai ver no mercado livre Tipo 80 reais 70 reais com frete Então compensa mais Comprar a originalzinha Se tiver em bom estado Beleza? Pra quem precisa de peça de quadrado Nós estamos aqui em Taipos Aqui acho que é Raimundo Pereira de Magalhães Aqui, ó Tem uns desmanches Que tem muito quadrado Tem até um Polo É um Audi Um Golf Olha aí Aqui tem uns desmanches Tem bastante carro antigo Então eu já vim aqui Já achei peça aqui Eu e meu irmão Já achamos câmbio Volante 4 bolas Então eu costumo achar Muita peça de carro antigo Olha lá Tem bastante peça de carro antigo Então vale a pena Se tiver atrás Tinha até um cadete GSI amarelo Pra quem tá atrás De um tetinho Tá lá o teto Beleza? Então seguimos a nossa saga Vou mostrar as peças Pra vocês Olha aí O que eu busquei lá no desmanche Que eu tava mostrando pra vocês Esse friso Isso aqui é algo muito difícil De encontrar Original Você acha no mercado livre Paralelo Mas original Em bom estado É muito difícil Então eu tive que pagar 70 reais No parzinho de friso Olha aqui o outro Ó Vou até colocar lá no lugar Já pra não ter perigo Porque isso aqui Costuma ressecar e quebrar Tá vendo? O Pipas tinha tirado Porque a proposta do carro Era outra E ele tinha tirado fora Certo? E outra coisa que chegou aqui Que eu vou mostrar pra vocês São as setas Essa aqui galera Vamos explicar pra vocês Essa aqui o Rafa já tinha Só que essa é CBE Ó A marca aí ó CBE E o farol AirTab Então não casa 100% Não fica aquela coisa Tão legal Mas de qualquer forma Eu tava atrás De uma dessa CBE Pro lado direito Que lá tá 100 E também não tava achando Então eu falei Bom Já que é pra comprar Pra fazer um negócio direito Vou comprar um parzinho De AirTab Casa bem no farol Vai ficar alinhadinho E essa daqui Tá pra venda Se alguém tiver precisando De um pisca Ambar Lado esquerdo Original CBE Tá pra venda aí Beleza? Deixa eu abrir a caixa Aqui pra mostrar pra vocês Ó Se liga aqui ó Vou pegar aqui Vamos abrir ali Chegou hoje Era pra chegar até o dia 20 Mas já chegou hoje O Mercado Livre Tá nos surpreendendo Olha aí Vamos abrir aqui Vamos lá Achei que era um sapato Tá? Agora que eu Deixa eu abrir a caixa Nossa Apagandinha da Puma aí Se vocês quiserem pagar aí Galera Fiquem à vontade Olha como veio Bem empacotadinho Porque essas peças Elas são difíceis de achar Então Agradecer aí o vendedor Que é aquela OM Folks Folks Tá? E tá aí ó AirTab Original Muito bom essas pecinhas Porque você vê a diferença Logo na cara Quando você vê uma Paralela Né? Cadê? Aqui ó AirTab Beleza? Agora vamos colocar no lugar Né? Ela é até um pouquinho Mais alaranjadinha Do que a CBR CBR é um pouquinho Mais escura Eu acho que essa Que vai ficar bem legal Beleza? Então vamos colocar aqui E mostrar pra vocês Como é que vai ficar E agora sim galera Olha como é que ficou Aquela Frentona Original Agora ficou bom Alinhadinho Pisquinha alinhadinho Com o farol E aquela frente Originalzinha Sei vocês Mas eu não vejo a hora De ver esse carro rodando Galega Não vejo a hora De fazer um rolezinho O carro tá ficando Do meu jeito Do jeito que eu gosto E agora vamos pra parte Do motor né Agora a próxima parte É motor E terminar de montar Aqui a A suspensãozinha né Já tá aí no lugar Mas falta fazer a traseira Aí vamos colocar as bandejas Mas Vamos ver se eu consigo Alternar isso aqui Durante o horário da noite Pra ver se eu consigo Montar esse carro Aqui logo logo Beleza? Então seguimos nos vídeos Vamos que vamos Devagarzinho Depois eu vou estar mostrando Pra vocês também Um pouco do Pimentinha Pimentinha Tá caminhando agora Fiquei atrás da minha frente Pra ele hoje E mais algumas outras coisas O vídeo dele completo Vocês vão acompanhar No canal do Ale Porque ele fez o vídeo No começo do projeto Tem muita gente cobrando ele Mas depois eu faço Alguns takes Algumas coisinhas Só mostrando Como o carro tá caminhando Beleza? E é isso aí galera Olha o que nós achamos Gol CL E os dois símbolos Volkswagen Que vão na traseira do Gol Igual ao original São peças paralelas Mas de uma ótima qualidade Tá? Se alguém precisar Eu não peguei um cartão Mas tem um telefone aqui Chama Casa Rosa Até legal que são As meninas lá aqui Que atendem Só mulher Aqui em Osasco Só entrar em contato Lá que tem vários emblemas Não só da Volkswagen Igual vocês viram aí no vídeo Tem GM Tem tudo Tem muito emblema antigo Eu vi lá também Emblema traseiro do Gol Zinho Caixinha Ei câmera Foca 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 Então se alguém precisar Entra em contato com eles Beleza? E segue a nossa saga De vez em quando A gente sai aqui Pra poder Pra poder Buscar alguma peça Alguma coisa assim E já aproveita Pra dar uma fuçada E procurada Nas peças do Gol A câmera aqui tá difícil Mas vamos que vamos Vamos que vamos Perfec Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma